E aí galera, como vocês estão bem com vocês? Vamos fazer essas etapas aqui Eu tô, tá faltando duas batalhas aqui Eu vou fazer só as finais das etapas, né? Mas eu vou fazer em vídeos cortados, tá? Não vou colocar as duas últimas da etapa 1 Nesse vídeo, nesse mesmo vídeo da etapa 2 Nesse mesmo vídeo da 3 Porque eu tô sem editor Eu só gravo e jogo, gravo e jogo Então eu vou gravar só a fase 1 Aí quando eu conseguir fazer a fase 2 Porque eu tô sem tempo pra jogar Eu gravo E assim vai galera, beleza? Eu solto em vídeos diferentes Eu perdi uma pra Gigante Esqueleto Nossa, um deck nada a ver Gigante Esqueleto com Hora de Servo Perdi, não era pra mim ter perdido No começo da batalha ele jogou um corredor Eu tava sem a Tesla na mão O corredor bateu um pouco demais Aí depois o cara ficou só Defendendo, defendendo, defendendo Até ir pro Tiebreaker E acabei perdendo o Tiebreaker Mas é isso aí Eu tô usando a X-Boo aqui A 3.0 Deixa eu colocar o som aqui do jogo Né galera Beleza, vamos lá 5 mil em ouro, belezinha Vamos ver o que a gente consegue Vamos ver o nome do cara Cão muito mal Eita, nóis hein galera Ciclar o nosso tronco Começou de Dragão Esqueleto na ponta Esquisito Lava Hound Lava Hound Ah, relou na minha Tesla É sacanagem Cria essa Tesla de Life Cheio ainda pra pegar Provavelmente ele tem Dragão Infernal Também, né Ela pegar o dragão E vai por o lava Daqui a pouco E vai vir com o dragão Por trás Versão com Lápide Bater nela lá Deixar ela com pouco Life Mega Servo Já tá no pari Vai colocar o lava na frente Eu tô achando Pegou o lava Mas o cavaleiro vai Vai fazer o cover Agora ela mira no Ele zapiou Pra não pegar no Mega Servo Eu vou colocar a X-Bow Ele vai pôr o balão na X-Bow Eu acho, né Aproveitar que tem um pouquinho De Tesla ainda Ela leva o balão Deixa vir Tá sem elixir Acho que ele gastou Muita coisa A minha Tesla ainda Leva esse balão Na tranquilidade Não Vamos pôr uma arqueira aqui Acho que nem ia precisar Eu podia ter pôr Um pouco mais pra frente, né Agora eu perdi as arqueiras Tá tudo bem Vou rodar o meu tronco Pra ciclar o meu deck Se ele pôr os dragões Ele toma uma bola de fogo Tá sem o balão Pior do que os dragões Os dragões custam 4 Os bárbaros custam 5 Então é bom pra mim Colocar aqui antes, ó Ai, 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 ai Perigoso isso, viu, galera Era pra ter focado Os dragões Tá tudo bem Os dragões ainda estão um pouco na frente Puxar lá pra trás Ai eu faço esse balão Vim aqui no meio Como elas estavam batendo no balão As torres estavam batendo no balão A da esquerda também Então deu certo Quase que eu fiz caca Com aquela tédula avançada ali, né Mas Foi possível a gente consertar Cão muito mal, molecada Eita, nós, hein Espero que dê uma amansada agora Mais 5 mil Até que tem uma quantia em ouro legal Deixa eu ver o que que é Baú épico Podia ser um lendáriozinho, né Primeiro turno Mais uma vez eu vou rodar o Olha o nome do cara, galera Eu vou colocar aqui na lane oposta E vamos ver o que a gente espera dele Tá Queria ter empurrado com o tronco, né Ao invés de jogar essas arqueiras, sabe É que se volta é que tá com life legalzinho até, viu, galera Vou pôr aqui Será que ela bate um tequinho? Não bate nada Ele vai ter que gastar elixir, isso é bom Ele não tem um gigante real pro X-Bow Mas ele tem o gigante esqueleto, né Que também é bom contra o X-Bow Ele tem caçador Ele vai pôr gigante esqueleto Eu vou avançar porque ele tá sem o O gigante real, né Sinceramente, achei que ele fosse se atrapalhar Mas não foi dessa vez Acho que eu vou conseguir levar, hein Ah, tá Nossa, gigante real e terremoto, galera É sacanagem, hein Aí é sacanagem Puxa vida As duas cards que cauteram bem o meu deck Eu vou forçar Hum, achei que ele ia vir desse lado também, galera Achei que a gente bate um pouco Ah Esse aqui não compensa mais eu gastar, não, galera Dá uma recuada, ele vai pôr terremoto Não O gigante Vou começar a dar dano devagarzinho, galera Eu vou dando aquele dano na marota Com um tronco e bola de fogo Vou tentar, né Vamos ver se ele não percebe, né Eu errei a tesla, galera Vou ter que empurrar Mesmo assim o gigante foi Vou tomar muito dano Tem que dar uma forçada aqui Já que ele fez aquele estrago todo ali Conectou Não vai ser por tanto tempo, né Nada mais Vou pôr o terremoto aqui, né Nesse local Tá bom? E aí Pode ser que dê esquema agora hein galera Se não fosse pelo terremoto, conectamos, beleza, acabamos de passar a virada, gigante Real não vai a lugar algum, levamos galera, de virada ainda, acho que eu nem devia, não reparei que tava assim nos últimos instantes mesmo, porque a Xbox foi inútil né, podia ter jogado bola de fogo e tronco só lá. Ah, muito bom, o cara era counter aí com gigante real e terremoto, gigante esqueleto também é muito bom contra a Xbox, conseguimos uma vitória importante aí, a última vitória pra essa fase né, aí eu vou ver se eu faço a segunda fase, quando eu tiver no final eu volto, eu venho gravando de novo, beleza. Ah, vamos coletar juntos aqui, essa gracinha, gigante, eu só queria o gigante elétrico e não veio, então, bom, 10 mil em ouro né, aí abriu aqui a segunda fase, essa aqui é 15 gemas, o primeiro eu não sei quanto que era galera, não lembro de ter aparecido a gema, ah, não lembro a hora que eu cliquei aqui em free. Ah, isso aí, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa pra gente doar, nada. Ah, X-Bowzinha, primeira fase concluída com X-Bow 3.0, quem quiser fechar pode colocar esse deck também, obviamente se faz necessário uma skill aí relativamente mediana, acho que você já consegue fechar, o deck tá forte, o deck tá bom, fechei aqui bem fácil, como eu disse pra vocês, a primeira dei uma deslizada, uma escorregada na casca da banana ali no início, estava sem a Tesla pro corredor do cara, deu um pouquinho mais de dano, o cara ficou, retrancou a partida pra caramba, gigante esqueleto, defende bem, X-Bowzinha, foi levando até o tiebreaker, levou. É isso aí, quem gostou do vídeo deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve o meu e-mail está aí embaixo pra vocês, pra quem quiser ajudar o canal, com qualquer valor, eu agradeço muito, e é isso aí, na próxima fase, a fase 2 a gente se vê. Fiquem bem, se cuidem, estejam todos com Deus. Tchau, galera!